Oi, eu já tinha gravado o vídeo do Criacionismo, e eu estou fazendo de um jeito mais simples para mim, que eu não consigo adicionar no final, então eu estou fazendo esse vídeo aqui rápido, só para fazer uma conclusão final, porque eu esqueci de fazer um outro vídeo, eu acabei me distraindo, eu queria falar uma coisa importante, então eu estou fazendo aqui, esse vídeo só tem sentido se você assistiu o anterior, ele está ligado, então assim, não veja, vê o outro, você não vai entender o que eu estou querendo dizer, então só para fechar uma, eu parei para pensar, cara, o que teria de importante eu falar aqui em relação a essa discussão de Criacionismo e Evolucionismo, o que isso interessa para a gente, foi essa a conclusão que motivou fazer o vídeo, então eu não podia terminar o assunto sem dar essa conclusão, então qual é a história, mais uma vez, essa história de Evolucionismo e Criacionismo, é mais um movimento do humanismo no sentido de diminuir Deus, dizer que ele não existe, dizer que a gente não precisou, que o mundo não foi criado por Deus, parará, parará, é assim, a configuração, não precisa de Deus, foi tudo criado de forma natural, vocês estão enganados, então esse é mais um movimento em torno das pessoas que não creem em Deus, então eu queria falar para você o seguinte, né, esse negócio de Criacionismo e Evolucionismo não me interessou, porque assim, eu não preciso de olhar o passado, vamos, dias de hoje, dias presentes, com sinceridade, eu não preciso, nem você, eu não preciso olhar o passado para poder saber ou dizer para você que Deus existe, eu não preciso, assim, não é necessário eu buscar nesse passado, na evolução, tá vendo, foi a espécie, nasceu, a gente nasceu de um girino, como brinquei lá, a gente nasceu da verruga de um micróbio, ou verruga num germe lá, não, nós não nascemos de verruga nenhuma, tá, mas assim, eu não preciso voltar no passado, isso não interessa, por quê? Porque, por exemplo, eu estou numa religião, como o Babalaô, eu estou em uma religião na qual, na qual, eu sei da presença de Deus todo dia, eu vejo sinais, assim como, né, os judeus veem os sinais de Deus, Deus botou os sinais na Bíblia, eu vejo os sinais de Deus o tempo todo, eu vejo o tempo todo a teoria que está na teologia se confirmar na prática, quando eu falo com as pessoas, quando as pessoas reagem, eu vejo a teoria se confirmar na prata, na hora que eu pego versos de Fá, pego as histórias, falo com a pessoa, as pessoas identificam aquilo, aquilo é o problema, e a gente faz alguma coisa, aquela pessoa muda, e a vida dela muda, aqueles negócios fazem algum sentido, ou seja, tem ajuda de orixá, quando o orixá se aparece, eu vejo o Deus, quando a gente está lá, quando eu estava na época do culto de, agora não estou mais, né, quando estava no culto de orixá, os orixás apareciam lá, se manifestavam, fazendo o bem, né, não, assim, que não era um demônio nem nada, esse foi um dos assuntos que eu vou ter para frente, então, assim, a minha fé em Deus, a minha certeza que sim existe Deus, que Deus está aqui nos ajudando, nos suportando, ela, para mim, é uma coisa assim, eu não preciso de acreditar em evolucionismo nem criacionismo, eu já vejo Deus o tempo todo, se manifestando, e vejo o tempo todo o que está na minha religião, que foi criada por Deus, religiões são criadas por Deus, se manifestando, ou seja, aquelas orientações de Deus se confirmam na prática e as pessoas conseguem ser ajudadas por Deus através daquelas palavras, daqueles versos, daquelas orientações, daquelas liturgias, daquele trabalho, então, assim, a minha crença em Deus não passa por eu saber se houve um Jesus histórico, não preciso de Jesus histórico, não preciso saber se houve um urumilá histórico, eu não estou interessado em saber se teve um urumilá histórico, se teve algum histórico, eu não preciso disso, por quê? Porque isso aí é um detalhe, o criacionismo, isso é um detalhe, ah, nós nascemos um verbo, não, isso é um detalhe, ah, foi um, como é que é, um bolo de barro, quero aqui, a gente nasceu desse bolo de barro, não, isso é um detalhe, gente, isso aí é só para compor a questão da existência, o que é importante para mim é isso, eu vejo Deus na minha vida todos os dias, vejo Deus nos meus passos todos os dias, vejo Deus presente na vida das pessoas, vejo Deus suportando as pessoas, vejo Deus através de orixá, teoricamente se manifestando e se transmitindo para as pessoas, influenciando elas, então, assim, a minha fé, essa minha crença em Deus, eu não dependo, não preciso olhar para o retrovisor e ter certeza, ah, eu estou vendo isso aqui, se eu estou vendo isso aqui, então eu posso acreditar hoje, eu não preciso, a gente não precisa disso, não que eu digo para você isso, a gente não precisa, está certo, né, o que essa discussão mostrou, mostrou para mim foi o seguinte, olha, apesar de eu não precisar disso, essa discussão que foi um pouco poluída, esse pessoal evolucionista, não, é, o motor, esquece, esse pessoal tem, eles têm uma bola de merda, eles têm elementos muito ruins, aquilo tudo ali é muito bobo, é um, é um, é um, é um, é um, é um bobo fecal, cara, é um cocô fedorento que eles têm, sem nenhuma integridade, esse tipo, juntando aqui, ó, ataquei o mundo criado, aquele cocô fedendo ali, não se preocupem, cara, é muito mais fácil, muito mais simples, pode criar, pode acreditar nesse negócio aqui, apesar de ter várias visões de convênio, você vai ficar numa posição até mais inteligente, olha assim, hum, é mesmo, né, deixe seu cocô fedorento aí, tá bom? Bom, mas era isso, tá bom? Adeus a todos. Adeus.